No início da noite de quarta-feira, 2 de fevereiro, por volta das 18 horas e 40 minutos, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar atendimento a uma ocorrência de capotamento de veículo na BR-251, altura do quilômetro 459, próximo ao trevo de acesso à comunidade de Catuni, na cidade de Francisco Sá, em Minas Gerais. No local, os militares se depararam com um veículo capotado em um descampado às margens da rodovia. Uma unidade de suporte avançada do SAMU se encontrava no local em atendimento inicial, e foi constatado que dentro do veículo havia retida uma vítima inconsciente do sexo feminino de 60 anos. Também estavam no veículo outras duas pessoas, que já se encontravam em segurança e com poucos ferimentos, sendo um motorista de 32 anos e outro passageiro de 52 anos, todos da mesma família, que seguiam sentido a cidade de Tayobeiras, Limiji. Os bombeiros simultaneamente aos trabalhos de avaliação primária pela equipe médica do SAMU procederam ações de segurança do local, estabilizando o veículo e eliminando o risco de incêndio por meio da neutralização da bateria do veículo. O óbito da vítima Lúcia Santos, 60 anos, foi constatado pelo médico no local. Ela é de Tayobeiras, como as demais vítimas. Conforme relatos do motorista, o mesmo perdeu a direção do veículo, vindo a rodar e capotar para fora da pista em um descampado marginal em desnível, aproximadamente 3 metros abaixo da rodovia. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. Estiveram também no local em apoio ao atendimento, além do Corpo de Bombeiros e do SAMU, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. O tempo total de atuação no local foi de aproximadamente duas horas. letra do coatuador. O tempo cancel da Ruiz, 11 minutus e reino a頭 está na capenda de sab devices, Minha, o uso da nuvem da upsadinha, o ciclo temえて,